Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os hábitos. Eu sei que assim como eu, você tem algum hábito na sua vida que você queira melhorar ou mudar. Nós precisamos alinhar os nossos hábitos, as nossas intenções, a fim de que nós chegamos onde queremos. Por isso é muito importante aprender a lidar com os nossos maus hábitos pra melhorá-los no dia a dia. E se você já gostou do tema desse vídeo, deixe uma curtida aqui pra mim, se inscreva no canal se você é novo por aqui e ative as notificações pra você sempre saber quando eu liberar um vídeo novo. Como são os seus hábitos? Eles são saudáveis? Eles te apoiam a sair dessa zona de conforto? Eles fazem com que você cresça a cada dia? Ou eles te sabotam? Você é do tipo auto-sabotador? Ou você é do tipo auto-apoiador? Cada hábito que nós temos nos ajuda a chegar em algum lugar. E eu acredito que assim como eu, você queira chegar em um lugar bom. Que você queira alcançar cada um dos seus objetivos de vida. E com essa intenção, ano passado eu li um livro muito legal que se chama O Poder do Hábito, Como Fazemos o que Fazemos. E graças a esse livro eu consegui mudar mais rápido e mais fácil alguns hábitos no meu dia a dia. O primeiro deles, que é o que eu quero usar hoje como exemplo, foi o hábito de dormir muito tarde. Eu fiz a minha faculdade à noite, então no período da faculdade o meu sono acabou ficando um pouco irregular. Porque eu chegava muito tarde da faculdade e então ao invés de dormir 10 horas da noite, eu ia dormir 11 horas, 11 e meia, meia noite. E aí eu me formei e não consegui voltar a dormir 10 horas como eu dormia antes. E isso faz diferença na minha vida, porque eu me sinto muito cansada e fico com mais dificuldade para acordar cedo no dia seguinte. Então em primeiro lugar, deixa eu te explicar o que é o hábito. Segundo o autor, o hábito é uma escolha que fazemos em algum momento, deliberadamente, e depois paramos de pensar a respeito. Porém, continuamos fazendo todos os dias. Ou seja, quando você vê a dele, você faz a rotina. Para obter a recompensa que você quer. Então na realidade, o hábito é composto por deixa, que é as suas ações, aquilo que você faz mecanicamente, que você nem pensa mais pra fazer. Somado a sua rotina, que é o fruto das suas escolhas, o fruto das suas ações, dessas deixas. Somado a recompensa, que é aquilo que faz você se sentir bem no final. Dando o meu exemplo, eu sei que dormir tarde não me faz sentir bem, porque eu acordo com preguiça ou percorro no dia seguinte. Qual é a minha recompensa? É pensar, tá, eu perdi meia hora, eu dormi 30 minutos a mais, mas pelo menos eu tô em casa, pelo menos eu tô dormindo com elas. Sabe assim? A gente tem alguma forma de recompensa. Mesmo que seja muito difícil de você enxergar, existe uma recompensa ali por trás do seu mau hábito. Por exemplo, se você faz uma dieta e você come um docinho fora do dia possível pra você comer ao longo da sua semana, provavelmente você vai se falar, ah, mas foi uma pessoa querida que me ofereceu, foi uma pessoa querida que fez. Existe alguma forma de satisfação emocional envolvida por trás de um hábito? O importante é você conseguir reconhecer qual é essa satisfação, qual é essa recompensa. porque a partir dali, se for uma coisa muito boa que te faça muito feliz, o que você pode fazer é trabalhar em cima das suas deixas, em cima daquilo que acontece no seu dia a dia, que faz com que você caia na auto-sabotagem. Você vai mudando o seu padrão de pensamento e consequentemente o seu padrão de comportamento a fim de manter aquela mesma recompensa boa. Por exemplo, no meu caso, então eu não quero mais perder a hora pela manhã, eu não quero dormir meia hora mais toda manhã, então eu vou dormir meia hora mais cedo, eu fico com elas do mesmo jeito na cama de conchinha, aqui tá tudo certo, eu fico tão feliz quanto. Entende? Você mantém o ganho, você mantém aquilo que te faz feliz, mas você muda progressivamente as suas ações e cria novos hábitos, cria uma nova rotina. Uma das maneiras que é explicada no livro é de você reconhecer o que faz você cair na auto-sabotagem é o seguinte, que pra conseguir identificar um hábito, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar uma rotina e perceber se existe um looping do hábito, se você faz aquilo de forma repetida, se você faz aquilo de forma automática, sem perceber e sem parar, se existem comportamentos, se existem pensamentos ou se existem deixas, que são aquelas ações que a gente faz é sem nem perceber. E aí, o segundo passo seria experimentar a sua rotina com recompensas diferentes. Então, no meu caso, se eu tenho a tendência a acordar mais tarde, eu justifico aquilo na minha cabeça, dizendo que, opa, pelo menos eu fiquei de conchinha com elas, o que eu faço? Eu boto na minha cabeça que se eu for pra cama mais cedo, eu consigo aproveitar, ter um momento de qualidade à noite antes de dormir com elas. Então, eu não preciso sabotar a minha manhã pra fazer isso. Isso é tudo muito consciente, mas eu trago isso à luz da minha consciência pra conseguir fazer. Depois de experimentar a rotina com diferentes recompensas, a gente isola, deixa. Então, se eu sei que eu costumo ficar no sofá, mexendo no celular e perder hora, então eu mudei o meu horário pra mexer no celular. Eu mexo antes do jantar e não depois do jantar. Isso faz com que eu isole aquela ação inconsciente que faz eu dormir tarde. E aí, depois de você criar toda essa consciência em relação ao seu hábito, você cria um plano pra sair do lugar. O meu plano, por exemplo, de forma resumida, é sempre ter consciência do que eu estou fazendo. E eu faço isso ao mudar o horário que eu mudo o telefone. Ah, jantar, ficar só um pouquinho no sofá, pedir ajuda pra minha mãe e falar, mãe, eu preciso dormir mais cedo, então vamos subir mais cedo. É você ter um plano que te apoie, você ter um esquema, uma estratégia que faça você sair do lugar a melhor coisa possível. Se você estiver fazendo uma dieta, você pode integrar a sua família toda nessa dieta. Se você quer fazer exercício físico, você pode chamar os amigos pra fazer exercício físico com você, fazer uma caminhada em algum lugar legal, em algum parque. Você tem que ter um plano. Se você tiver um plano, você consegue sair do lugar. E ao executar esse plano, você vai conseguir melhorar um hábito e vai conseguir chegar onde você quer. Hoje, eu te convido a olhar pra sua vida, a olhar pros seus hábitos, ver onde você quer chegar, ver o que você quer viver e o que você pode melhorar no seu dia a dia. Reconheça as suas deixas, reconheça aquilo que te auto-sabota, porque quando você conseguir enxergar o que te auto-sabota de forma honesta com você mesmo, aí você vai conseguir fazer escolhas melhores. E sempre que você precisar, peça ajuda, peça ajuda pra sua família. Se você tá fazendo uma dieta, se você quer dormir mais cedo, se você quer acordar mais cedo, peça ajuda pra alguém, você não precisa fazer isso sozinho. E se você não tiver como pedir ajuda pra alguém, lembre-se que você sempre tem a sua força de vontade e é ela que vai fazer você melhorar os seus hábitos. Leia esse livro se você quiser, ele é uma super indicação, eu indico ele pra todo mundo, porque é um livro muito bacana que informa muito de forma científica como que os hábitos são criados no nosso cérebro a partir das repetições. São as deixas repetidas, são as ações repetidas mecanicamente, de forma automática, sem pensar, que criam uma rotina, que consequentemente criam um hábito. É possível melhorar se você quiser, se você acreditar que você pode, que você merece. se isso realmente for muito importante pra você. E se você compreender que são os valores pessoais, os seus hábitos que te constroem, que fazem de você a pessoa que você é. Então crie coragem, olhe pra sua rotina, veja o que precisa melhorar e arregaça as mangas. Não tenha medo de melhorar, não tenha medo de fazer isso por você, pela sua vida, pelos seus objetivos. Se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida aqui pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, e de compartilhar esse vídeo com um amigo que você acha que precisa aprender um pouco mais sobre hábitos e como melhorar os hábitos. Quebre a constância da auto-sabotagem, crie a constância da proatividade. Você pode chegar lá e você vai.